Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a book tag 5 estrelas. Então, gente, essa tag, ela consiste em 7 perguntas relacionadas a livros que têm, receberam 5 estrelas, tá? Eu não sei quem criou essa tag, mas eu vi ela lá no canal do Leo Alves, vou deixar o link aqui. Se eu achar a pessoa que criou, eu tento deixar aqui também no box de descrição, tá bom? Então, vamos para a tag. A primeira pergunta é, um livro 5 estrelas, mas que não foi favoritado? Para essa pergunta, eu vou responder com Serial Quilas, Anatomia do Mal. E eu não sei porquê eu não favoritei esse livro na época, sabe? Porque, no geral, se eu dei 5 estrelas para um livro, é porque eu favoritei ele. E no caso desse aqui, tem muito tempo que eu li, não sei porquê, mas eu acho sim que ele merece ser um favoritado, tá? Queria voltar no passado e perguntar para a Sandra, lá de não sei quantos anos atrás, porque ela não favoritou esse livro. Mas, enfim, esse aqui é um livro de não ficção, um true crime, do Harold Scatter. E aqui a gente vai ter um dossiê sobre alguns assassinos em série, tá? Então, a gente vai ter alguns estudos de caso, é um livro todo bonitão, assim, todo cheio de grifos, assim. Ele veio, assim, com esses grifos, né? Então, tem alguns estudos de caso que o autor faz. É um livro, assim, foda, tá? É um livro foda para quem gosta de ler sobre true crime, ó. Tem aqui um capítulo sobre o H. H. Holmes, que tem o livro dele também pela Dark Side, tem sobre o John Wayne Gacy, sobre o Manson. Então, assim, é um compilado sobre vários serial killers e o Harold Scatter faz um trabalho minucioso aqui, que é incrível. Então, assim, eu não sei porquê eu não favoritei, mas foi o único livro, cinco estrelas, que eu achei no meu Scooby, que não estava como favoritado. Será que eu esqueci de botar que eu favoritei? Ou realmente não chegou, tipo, foi cinco estrelas e não foi favoritado? Ai, perguntas, pensando pensamentos, não sei, não tem como saber, porque eu não lembro, não lembro do meu mood na hora que eu fui favoritar, não favoritar o livro, né? Pergunta de número 2. Um livro cinco estrelas que você deu essa nota, mas ele não merecia. Para essa, eu vou responder com um curioso caso de Benjamin Button, do Fitzgerald, tá? É estranho, porque quem me acompanha sabe que eu gosto do Fitzgerald, mas esse livro, ele não merecia cinco estrelas, porque eu achei o curioso caso de Benjamin Button meio fraco. Eu lembro que quando eu li, eu não gostei tanto, mas que o motivo de eu ter dado cinco estrelas é porque nesta ediçãozinha aqui da LPM, ó, vem Bernice Corta o Cabelo. E eu gostei muito mais de Bernice Corta o Cabelo do Curioso Caso de Benjamin Button, e aí eu dei cinco estrelas por causa de Bernice. Mas se fosse só um livrinho pequenininho com Curioso Caso de Benjamin Button, provavelmente eu não daria cinco estrelas. Eu tinha até vontade de reler pra ver o que eu acharia hoje, sabe? Porque quando eu li, assim, eu não gostei, sabe? Eu não sei se foi porque eu vi o filme primeiro e achei o filme mais legal. Tem muita diferença do filme pro livro, tá? É, assim, e é umas diferenças bem gritantes. Eu lembro que, por exemplo, aquela relação dele com aquela mulher lá, a maneira como ele nasce, e aquela casa onde ele é deixado. Isso, nossa, isso totalmente diferente aqui no livro. Então, eu acho que talvez por isso eu não tenha gostado. Mas é um livro que, hoje em dia, eu acho que eu não daria cinco estrelas. Três, um livro cinco estrelas que te surpreendeu. Pra essa pergunta, eu vou responder com um livro que eu não tenho mais, que é A Cicatriz de Davi ou David. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Esse livro, gente, olha só a capa. Já começa aí. É um livro que, um dia eu ia pra ir no supermercado e chegou, o que que é esse livro? Aí, e ele ficou ali um tempão ali e custei pegar pra ler. Aí, um dia, eu fui lá e resolvi dar uma chance. Mas eu fui assim, zero expectativas. Por quê? Primeiro, tem essa capa horrorosa. Uma capa, eu queria saber o que se passou na cabeça do designer da Record na hora de fazer essa capa. Porque ela é muito feia, gente. É uma capa horrorosa, sabe? Podre. Ai, Deus, que capa feia. Aí, tem essa capa. Aí, vem a sinopse, que é uma sinopse ridícula. Também queria saber o que que se passou na pessoa que fez a sinopse desse livro pra Record. Porque também é uma sinopse que não condiz. O título também... Nossa, não. Eu vou deixar aqui a capa e o título do livro lá fora. O título lá fora chama Mornings in Genin. Que seria, tipo assim, Manhãs in Genin. Que seria muito melhor do que a cicatriz de Davi e David, sei lá. Muito melhor, tá? Mas, enfim, fui assim. Zero expectativas pra esse livro. Não tava dando nada. Falei assim, nossa, vou ler esse tranq e não vou gostar, gente. Tapa na minha cara. A gente fica aí julgando pela capa. Mas esse livro ali é injustiçado. Coitado, porque o livro é tão bom. Nossa, Deus. Aqui, a gente vai acompanhar o conflito entre Israel e Palestina, tá? Então, se você gosta dessa temática, né? Tem interesse... Gosta, assim, né? Tem interesse em conhecer mais. Tá aí uma ótima recomendação. Pela perspectiva de uma garotinha. Que é... Ah, gente, agora não vou lembrar o nome dela. Enfim. E a gente vai acompanhar sobre os olhos dessa menina. E ela vive em Genin. Daí que vem o título do livro lá fora. Mornings in Genin. E aí a gente vai acompanhar essa garotinha crescendo e vivendo em meio a esse conflito. Onde que a gente tem essa guerra da Palestina e de Israel. Por essa terra prometida. Por essa terra santa. E essa briga inacabável. E aí, em meio a isso, a gente vai ter que um dos irmãos dela. E daí que vem esse título que a galera record... Galera não. Que a recorde deu. Ele vai ser meio que perdido, sabe? Em um momento onde que eles estão se mudando. Eu não lembro muito bem agora. Porque tem muito tempo que eu li. Esse irmão dessa menina, ele vai sumir em meio a esse povo. E ele vai acabar junto com os israelenses. Ele vai parar numa família de Israel. Daí que vem esse nome. Davi. Por isso que eu acho que é Davi. Apesar de estar escrito com um D no final. Eu acho que deve ser Davi. Então, de um lado a gente vai ter esse irmão. Que é palestino. Mas que cresceu. Numa família israelense. De um lado a gente vai ter essa garotinha. Que é palestina. Vivendo em meio a esse conflito. Então, assim. Nossa, a gente tem umas cenas que são muito tristes. Porque a gente vai ter tudo sobre a visão dela. Pessoas que vão pra guerra. Pessoas que morrem. Como que ela vai lidar com isso. E sobreviver a isso. E aí a gente vai acompanhando o crescimento dela, tá? Então, a gente tem ela criança. Ela adolescente. Ela adulta. Em dado momento. Ela vai pros Estados Unidos, né? Como refugiada. E a gente vai acompanhando tudo isso. E, gente. Nossa, Deus. O final é destruidor. Eu chorei demais com esse livro, sabe? E é um livro incrível. A gente vem na pele do povo palestino que eles passam. Porque, afinal. O Israel tem ao seu lado os Estados Unidos. Que tem um poder iubélico muito grande. Então, assim. É uma guerra completamente desigual. Uma guerra completamente, assim. Que, sabe? Pra quê? Pra quê? Ai, gente. Mas eu nem vou entrar nessa questão de conflito Israel-Palestina. Porque, pra mim. Já que tem esse... Porque, pra mim, assim. Tinha que pegar a terra ali. Já que os dois povos estão falando que eles... São os da terra prometida. Por que que eu não divido? Aí fica nessa guerra aí infinita. Gente morrendo. Crianças sofrendo. Por causa de terra. E os Estados Unidos também ficam enfiando o dedo ali. Ai, tadinhos. Pelo amor de Deus. Não vou comentar. Mas já acabei que eu já comentei. Mas é isso, gente. Assim. É um livro que eu recomendo vocês a darem uma chance. Apesar de ter essa capa feia. A sinopse. Não condiz tanto com a história. Eles pegaram uma coisa que acontece. Fizeram uma sinopse toda em cima disso. Então, uma sinopse não condiz tanto. Um título que também não condiz tanto. Que trata só de uma pequena parte. Dá uma chance pra esse livro. Ele é, nossa, incrível, sabe? Foi uma das maiores leituras que eu já fiz assim na minha vida. Quatro. Um livro cinco estrelas de um gênero que você não costuma ler. Bom, pra essa pergunta. Eu tive que resgatar um livro de 500 anos atrás. Porque atualmente eu leio um pouco de tudo, sabe? Então, não tinha muito, assim, um gênero do qual eu não costumo ler. Hoje em dia eu já tô lendo até mangá. Então, assim, não tinha tanto. Mas, eu respondi com Persépolis. Porque naquela época, eu nunca tinha lido um quadrinho da minha vida. Só lia, assim, romance. Pronto. Acabou. E foi um livro que eu dei cinco estrelas. Eu nem tenho ele aqui. Porque foi um livro emprestado. Um professor meu de história. Dei isso no terceiro ano do ensino médio. Ou no segundo ano do ensino médio. Agora eu não me lembro. Ele levava alguns quadrinhos e emprestou pra gente. E aí eu peguei Persépolis. E foi uma leitura incrível. Foi cinco estrelas. Foi favoritado. Até hoje eu não tenho a minha versão física. Mas eu pretendo comprar em algum momento. Esperando uma promoçãozinha aí, né? A gente sabe como é que leitor é, né? E aqui também a gente vai acompanhar esses conflitos. Só que se eu não me engano, é no Afegão, tá? A Persépolis, que é a nossa personagem, que o nome dela não é esse, é Afegã. Então a gente vai ter toda essa questão do véu. Então a gente acompanha muito e entende por que elas usam o véu. Da onde que vem isso e tudo mais. E é muito legal. A gente acompanha a vida dessa personagem. Que é baseada na vida da própria autora, né? Desde a sua infância até a sua vida adulta. Como foi crescer em meio ao Afegão. Em meio a todas aquelas leis muito machistas, religiosas. E depois, sabe? E é incrível, sabe? E é um livro que eu pretendo reler em algum momento. Pra mim ter fresco essa história na cabeça. É uma história também bem impactante. Bem real. Porque afinal aqui a gente tá se tratando de coisas que ainda acontecem hoje em dia lá, né? Então também deixo aqui a indicação pra você que quer entender mais sobre essas coisas. Saber mais. Então é uma ótima oportunidade. Porque afinal é um quadrinho. Então é bem legal de acompanhar. Cinco. Um livro cinco estrelas de não ficção. Nossa, gente. Pra essa tive uma certa dificuldade. Porque os livros de não ficção que eu li. A maioria deles eu não dei cinco estrelas. Era tipo quatro. Quatro estrelas e meias. E aí quase que eu botei serial que eles eram na família do mal. Só que aí eu achei um e-book que eu li, se eu não me engano. Em 2019. Que é Racismo no Movimento Sufragista Feminino. Da Angela Davis. É um e-book que a Aboitempo disponibilizou. E ele faz parte do livro Mulheres, Raça e Classe. E aí foi um livro de não ficção que eu dei cinco estrelas. Eu não me lembro exatamente sobre o que vai tratar. Mas como o próprio nome diz. Angela Davis vai apontar algumas situações de racismo dentro do próprio movimento sufragista feminino. Então foi bem interessante. Foi um livro que eu dei cinco estrelas, né? É um capítulo do livro. Então eu acho que vale, né? Pra colocar aqui nessa categoria. Seis. Um livro cinco estrelas que valeu o hype. Nossa, gente. Parece que eu tive uma dificuldade. Porque eu quase não leio o livro no hype. E os que eu li, eu não dei cinco estrelas. Então, assim. Eu tive que tirar também um livro lá de trás. Que é o meu queridinho O Nome do Vento. Porque quando eu li, ele era um livro que tava sendo bastante comentado por alguns booktubers, né? Que liam bastante fantasia. Alguns booktubers que nem existem mais. Que largaram o canal. E ele era um livro que tava no hype na época. Então valeu demais a leitura. Porque hoje em dia ele é um dos meus livros favoritos da vida. O melhor livro de fantasia que eu já li na minha vida. Incrível. Quem concorda, respira. Então foi um livro que valeu totalmente o hype. E eu trouxe aqui a minha edição lindíssima de dez anos pra vocês verem. Olha só, gente. Se vocês quiserem comprar, compra com o meu link, hein? Ajuda nós. Então, tá aí, né? Tanto que valeu o hype que agora saiu essa nova edição. E eu fui correndo adquirir. Comprei na pré-venda. Claro que com cupom, né? Porque eu não sou boba. E é isso, gente. Falando em cupom, eu tenho um canal no Telegram de que eu tô sempre divulgando as suas ofertas. Vou deixar o link aqui no box de descrição, tá? Se você quiser seguir lá. É um canal, um grupo sem interação. Eu só fico lá postando as dicas mesmo. E é isso. Mas falando sobre o livro, aqui a gente vai ter um livro de alta fantasia, tá? Alta fantasia, pra quem não sabe, é um livro que vai se passar em um outro universo. Um universo criado que não é o nosso. Então, a gente vai ter uma alta fantasia aqui, meio medieval, com alguns elementos que me remetem muito à Idade Média. Então, é bem legal. E a gente vai acompanhar o Kivote desde a sua infância, numa trupe de retirantes, até o momento da sua adolescência, talvez. Quando ele entra pra universidade. E é um livro incrível, gente. O universo aqui é sensacional. Tanto que, olha só pra você ver, aqui atrás fala uma coisa que é demais. Ninguém escreve sobre música como o Patrick Wattfuss. E, realmente, eu comentei sobre isso no meu vídeo de 5 motivos para ler O Nome do Vento. Que é essa relação que o autor coloca aqui com a música. É uma relação muito linda. Meu Deus, cara. É muito lindo. A coisa que tem aqui de contação de histórias. Ah, eu não vou falar tanto, tá? Assiste o vídeo. Vou deixar aqui pra vocês. Essa pergunta, eu fiquei um pouco na dúvida se tem que ser um livro que ele necessariamente recebeu 5 estrelas, por exemplo, no Scooby, Goodwitts. Ou um livro que, tipo assim, todo mundo fala que é muito bom e dá 5 estrelas. Eu fui mais por essa segunda perspectiva, tá? Um livro que é muito comentário, que as pessoas falam muito bem. Que é O Filho de Mil Homens. Gente, que livro chato. Ai, gente, desculpa. Eu lembro que eu li em leitura coletiva e todo mundo no grupo falando que livro era muito bom, que a escrita do Walter Ugumã era sensacional. E eu ficava assim, gente, mas tá muito chato. Que história chata, gente. Eu achei muito chato. Foi uma dificuldade chegar até o final dessa história. E todo mundo lá falando que era incrível, que Walter Ugumã escreve muito bem e que não sei o quê. E que a história era muito emocionante. E eu só tava conseguindo achar chato, sabe? Eu não consegui gostar de nenhum personagem. Eu não consegui me ligar a nenhuma história. No final, eu só olhei e falei assim, nossa, que coisa chata. Graças a Deus que acabou. E só isso que eu consegui pensar no livro. Eu acho que nunca mais eu vou conseguir ler nada do Walter Ugumã. Vamos ver, né? Nunca mais é muito forte. Talvez algum dia eu dê uma chance. Mas o Filho de Mil Homens não funcionou pra mim. E é um livro super bem falado. Eu só vejo gente comentando bem. Falando da escrita e que a história é muito boa e não sei o quê. Mas, gente, pra mim, não funcionou. Não rolou, sabe? Eu acho que eu dei três estrelas e meia pra ele. Ou três. Foi alguma coisa assim. Foi um livro que, nossa, eu fiquei com aquela sensação de, nossa, eu perdi meu tempo lento. Mas, sério, desculpa aí você que gosta, mas pra mim não funcionou nem um pouquinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Desculpa aí se eu falei mal de algum livro que você gosta, né? Tipo, o Filho de Mil Homens. Mas é isso. Comenta aqui pra mim qual o seu livro cinco estrelas mais recente. Aquele livro que você favoritou, gostou, que se pudesse dar mais estrelas você dava. Me conta aqui que eu vou adorar saber. E lembrando que se você quiser comprar qualquer livro citado aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, eu tenho um link de afiliada. E se você comprar por esse link é uma forma de me ajudar. E você não gasta nada além do que você já vai gastar com as suas compras. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no inscrever-se, tá bom? E ativa o sininho pra receber notificação quando eu postar um vídeo novo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E compartilha ele com seus amigos pra que o canal alcance mais pessoas. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.